Música Oi pessoal, a gente está aqui no Shopping Brownwood em Ann Arbor, Michigan Eu estou aqui com minhas duas amigas brasileiras A Gladys E aqui a Bia A gente veio aqui para dar uma voltinha A gente ia almoçar aqui também Depois dá mais uma voltinha Quero mostrar, abrir uma loja nova aqui da Michael Korns Ai, que maravilha aqui Olha só Depois eu vou mostrar umas outras lojas Ali na frente tem a Victoria's Secret Pottery Barn Só vou dar uma geral aqui para mostrar para vocês Hoje está um pouquinho frio lá fora Mas está um dia gostoso Hoje é terça-feira, parte da manhã Lá para as onze e pouco Então acho que nem tem tanta gente Aqui está a Victoria's Secret Mas ela vai mudar para aqui para frente Hoje vai ser uma loja enorme Olha só Vai ser um espetáculo Agora a gente está aqui em frente à Forever 21 Essa loja já tinha aqui Mas eles se transferiram para esse local Que está simplesmente enorme Olha só Depois a gente vai dar uma entrada lá Acho que eu vou mostrar dentro A gente vai almoçar agora no Panheira Bread Depois a gente volta para dar mais uma andada Tá bom? Seja com vocês Oi pessoal Estou filmando aqui dentro da loja Forever 21 Da La Glades Diabia Como eu prometi para vocês Está bem grande A gente vai procurar aqui Se a gente consegue encontrar deals Vamos ver aqui Gostei dessa calcinha aqui Esse jeans aqui Estou gostando daqueles basics também Olha que blusas lindas Está na volta Na moda Pantalona novamente Essas calças assim Bem flowy Oi Aqui a gente achou Aqui a sale A gente vai ver se consegue alimpar alguma coisa aqui Vamos ver Estou muito animada para encontrar algo Ok? A Bia está ali Say hi Bia Hi Hi Turn it down